Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo de como fazer uma blusa de alcinha de lurex, daquela malha lurex, a mesma que eu utilizei pra fazer o macacão de Natal. Então, é um retalho que sobrou e eu vou reaproveitar dessa forma, fazendo uma outra peça, tá? Eu espero que gostem do vídeo, eu vou mostrar o topzinho aqui pra vocês terem uma ideia de como que é a peça. Ó, ele é assim, alcinha, bem justinho no corpo, tá? E aí eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo, como a modelar ele do zero ou a partir de uma peça pronta, tá? Então, é isso, espero que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei se gostarem e deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. E não deixem de me seguir nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo também. Agora, bora conferir o vídeo! Essa peça, então, eu vou fazer a partir de uma peça pronta. Aqui, no caso, eu peguei essa blusinha minha, que é de elastano. Ela estica bem, fica bem certinho no corpo. Mas, no caso, se você não tiver uma blusinha justa, eu vou te ensinar a meio que fazer o cálculo em cima da sua medida de contorno de busto, tá? Eu vou estar utilizando o restante daquele lurex que me sobrou do macacão. Eu fiz um macacão de Natal com esse tecido e aí sobrou um retalho. Então, pra não desperdiçar, eu vou fazer essa peça com vocês. A minha alça vai ser essa aqui, ó, que é o restante do debrum também que sobrou do macacão. Que é um debrum manual que eu fiz. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer debrum manual, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas, se você tiver uma alcinha dessas de elástico, ó, que estica bem, você também pode usar, se você tiver na cor. A minha contrasta muito a cor, por isso que eu não vou utilizar esse elástico. Pra fazer a alça, tá? E é bem simples. Bom, no meu caso, eu vou fazer um decote reto. Então, eu só vou usar essa largura aqui, pra eu ter como base. E a altura que eu coloquei pra essa minha blusa é de 30 centímetros. Então, eu vou pôr ela até aqui, mais ou menos. Vou deixar umzinho de margem de costura, tá? No teu caso, se você quiser fazer uma blusinha um pouquinho menor, pode fazer. Como se fosse um top, tá? É só você pôr a altura desejada pra essa blusa. Caso você não tenha blusa justinha, você vai contornar o seu busto e tira 20% a 22%. E usa essa medida como se fosse a sua basezinha aqui de blusa. Então, se deu lá, pega a tua medida total, menos 20% e coloca aqui, ó, a metade dela aqui, no quarto. Tá? Pode fazer isso no busto e na cintura. Eu meio que calculei em cima de tabela, uma tabela padrão e da tabela de alta elasticidade. E deu bem essa porcentagem, tá? No meu caso, aqui o meu tecido já tá reto, ó. Então, eu só vou posicionar a altura que eu quero ela aqui. Ó, já deixando retinho. Posso até ajustar um pouco mais o meu tecido. Vou marcar aqui a altura de 31 centímetros, que é pra já ter a margem da barra, tá? E o meu eu vou cortar na tesoura já. Se quiser fazer uma modelagem pra isso, pode fazer. Aqui eu vou ter que cortar, deixar uma margenzinha pra costura, tá? Ó, e a parte do busto é a parte que tem uma pontinha a mais, tá? Pra eu saber onde é barra e onde é busto. Você pode também fazer um piquezinho. Só pra saber que onde tá o pique vai ser a barra, pra não costurar o contrário. Frente e costas vão ser iguais. Então, eu dobro e copio esse corte aqui. E agora eu vou cortar o meu revel aqui. Quando eu colocar ela aqui, eu vou deixar ele pro lado avesso, tá? Então, depois que eu tiver o meu revel, essa parte lisinha vai ficar no avesso. Porque eu não quero que esse brilhinho me machuque, me incomode, tá? E eu vou cortar o revel igual, frente e costas. Assim como eu fiz na parte do corpo, tá? Bom, e aqui tá a minha peça cortada já. Essa alcinha que eu vou usar. Dá pra eu cortar duas alcinhas aqui, colocar cada uma num lado. E o nosso revel. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau, 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 tchau.